Professor de Iniciação Esportiva do Projeto do Céu das Artes da Associação Paraíso. Esse mês agora de janeiro, nossa proposta é fazer atividades para a colônia de férias. Atividades simples, que trabalhem coordenação motora, agilidade, força. E hoje vai ser um exercício bem tranquilo de força, agilidade e lateralidade. A gente está usando aqui cones, mas a gente pode usar também em casa, bambolê, balde, tijolo, alguma coisa só para marcar um espaço de 2, 3 metros entre um e outro. Eu peço a todos que marquem no cronômetro, o tempo que vocês vão fazer esse circuito, uma atividade de circuito. E mande para a gente, para que a gente possa cronometrar e ver quem vai fazer em menor tempo. Quem fizer em menor tempo, vai ganhar um prêmio simbólico do projeto. Só dois exercícios só. O primeiro de força e agilidade. A gente vai sair do primeiro cone, vai correndo até o cone seguinte e volta de costas. Depois a gente vai até lá no outro cone, lá no último. De costas, de costas também até o anterior. No último lá novamente. E volta de costas até o cone anterior. Chegando no último cone, vai mudar o exercício. É o mesmo sistema, só que lateral, tá? De lateralidade. Encosta no cone, volta. Vamos até lá no último agora. Sempre no movimento lateral. Encostou, volta no de trás. Encerrando, a última atividade. O cone, o costou e encerra. Tá bom? Marca no cronome, pede para o papai, para a mãe, para o irmão, para o metráfico, quanto tempo foi feito. E mande o vídeo para a gente. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.